Olá, boa tarde. Eu sou Leia Santana, sou estrutura reis, professor de um curso de unhas e também sou idealizadora do congresso em Designs Grilhantes, que foi idealizada de profissional para profissionais, para que as profissionais, principalmente da suburbana, venham ter referência no mundo deles, que elas podem sim ser profissionais de sucesso. E assim, o perfil está bem novinho, então quem quiser já seguir ou indicar que gosta da área, mesmo que não atua na área, mas se identifica com a área, é o congresso em Designs Grilhantes, o perfil. E é um projeto que vem aí sendo desenvolvido para tanto mulheres quanto homens ou qualquer gênero, que se identifica com a área e vai cada vez mais potencializar o seu profissionalismo com sucesso. Boa tarde a todos. Eu sou o Matista, eu sou o idealizador do projeto TES, um projeto que visa resmatar os jovens no mundo da criminalidade, no mundo das drogas, e a gente acabou criando meio que uma oficina de teatro e artes, e já contamos hoje com cestas de 38 anos, já estamos com eles aqui, presente hoje. Pessoas que se encontravam bem-vindas, na criminalidade, são de histórias, e hoje, graças a Deus, vivem de sua arte, vivem do que encontrou que leva a internet. E se vocês quiserem e puderem também, podem dar-lhes então no nosso perfil, contamos em nossas redes, no total, 1 milhão e 750 seguidores, juntando todas. Então, já muito obrigado pela oportunidade. Beleza, gente. Ainda não gostei de ter sabedoria aí, sou potência forte e grande do subúrbio. Eu vou começar com o Anderson rapidinho, que volta de novo para ti, depois, viu? Não. Fala aí, Anderson, como foi que começou essa... Prajetória, essa história do antigo, por favor. Como eu falei na apresentação, eu cheguei há quase 10 anos aqui no subúrbio. Não tinha noção nenhuma de como é o subúrbio, eu sou de pau da luna. E sempre cresci e sempre convivi na periferia e sei as dificuldades de todo mundo, as dificuldades sempre tive. Sempre tive problemas de amigos, de trato com o do crime. E essa vida aqui, a gente sabe como é. Mas, mesmo assim, o povo da periferia falava mal do subúrbio. Eu falava assim, pô, a gente daqui da periferia, o subúrbio é perigoso. Mas a gente mora aqui na periferia, isso aqui também é legal, mas aquilo lá também não pode ser. E aí, por incrível que pareça, eu conheci minha esposa e ela que me apresentou o subúrbio, ela daqui da periferia. E ela que me apresentou e foi a morro à primeira vista. E eu falei, pô, cara, um lugar tão lindo como esse, não existe um portal, um site, um canal que fale bem do subúrbio, que mostre a vida cotidiana do suburbano. E aí, deu aquele estalo assim, eu comecei a fotografar as praias. E aí, o pessoal começou a gostar das fotos das praias, de lugares, ali em São Tomé, Tubarão. O povo começou a gostar e perguntava como é que fazia para chegar nos lugares. E aí, isso é o meu perfil pessoal. E aí, eu, preguiça de explicar de um em um, para cada pessoa como é que faz para chegar, eu falei, não, eu vou criar uma página, vou montar lá, vou falar assim, beleza do subúrbio, para mostrar as belezas aqui das praias. Vou montar uma página e já na legenda, eu já explico para a general, quem quiser saber como é que faz para chegar, vai lá e conheça. E aí, eu lembro que eu postei uma foto de Tubarão. E aí, foi a primeira, uma das primeiras postagens. E aí, como eu fui ensinando, como eu cheguei, o pessoal começou a seguir, compartilhar. E aí, foi, restaurantes começaram a me procurar. Vim aqui comer uma moqueca. E nessa, eu só, tipo assim, eu ia, mas todo... Aí fui, divulguei a moqueca do cara. E aí, cheguei lá, divulguei, expliquei como faz para chegar na moqueca. No outro dia, o restaurante do cara estava lotado. E ele disse, eu acho que tinha uns 10 mil seguidores ainda, tal. E o cara viu, rapaz, você tem que transformar isso aí e também trabalho. Você tem que começar a ir nos lugares, divulgar, cobre seu valor. Você vê como é que faz para monetizar isso e tal, porque vai dar certo. A galera confia no que você coloca lá. Aí, eu vou... Aí, hoje mesmo, atualmente, qualquer lugar que me dá augura aqui no subúrbio, a pessoa me chama para poder ir visitar, para mostrar lá no Beleza do Subúrbio, para colocar algum vídeo. Então, hoje, mais o Beleza do Subúrbio se torna uma referência. Mostrar as empresas aqui do subúrbio, os empreendedores. Hoje mesmo, eu postei um cafezinho, um cara que vende um cafezinho há 32 anos. Pouca gente sabia a história dele. Aí, potei lá. Há 32 anos, ele vende cafezinho na porta do supermercado. Hoje, a galera já conheceu a história dele. Mas, eu conto histórias de várias pessoas. Eu costumo ir, normalmente, quando eu vou em cada estabelecimento divulgar, eu gosto de colocar a pessoa na frente do estabelecimento, o dono, a dona. A maioria são donas. O que mais cresce, elas são empreendedoras. E eu faço questão de contar um pouco da história da pessoa, porque ela abriu a empresa, porque ela está naquele ramo, o que aconteceu, aí contam a minha história. E aí, para envolver mais o pessoal. Não sei se aquela postagem automática, de só falar do produto que a pessoa vende, e pronto, e aí, o produto. Tem vários lugares que vendem esse mesmo produto. Mas, e a história da pessoa? Então, vou no lugar. Gosto de colocar a pessoa na frente da loja dela. Muito orgulho. Pega uma panela. Tem uma bolsa da panela que eu julguei, eu disse, pegando a passada. Segunda uma panela dessa aí, que eu vou tirar uma foto sua, e cortei, contei a história dela, porque ela começou a vender as panelas. E foi o maior sucesso. Então, é assim, é tudo bem espontâneo, tudo bem natural. Nada muito, aquela coisa muito profissional. A gente, é bom ser profissional, mas se a gente souber conciliar o profissionalismo, colocar uma foto de qualidade, mas também usando a simplicidade nas postagens, sabendo, a gente consegue, entender, ser autêntico, ser original. Então, tento buscar tudo isso lá no Beleza do Suburro. Ser o mais autêntico possível. Não gosto de mostrar a minha vida, mas gosto de enaltecer o suburro, que é o que vale, porque é o que a galera quer ver. Então, não tento fugir de outros assuntos, não sou aquele blogueiro que fica postando foguetinho, rifa, aqueles negócios, para mim, eu gosto de mostrar o subúrbio e as belezas que tem, as histórias, a culinária. E aí foi crescendo, foi aparecendo jornais, o pessoal começou a gostar, foi aparecendo na televisão. E aí, isso é que o subúrbio se tornou isso. Até hoje, eu nem imaginava que esses jornais de tamanho enorme que tem. E eu fico assim, às vezes o pessoal me para na rua para tirar foto, para falar, e eu fico assim, rapaz, não tenho noção nenhuma, não tenho noção nenhuma de como eu via esse negócio. Mas é massa, eu amo muito o que eu faço, faço com muito amor. Eu trabalhava no Hospital São Rafael, trabalhei lá 10 anos. E aí, quando o Beleza do Subúrbio estava me pagando mais do que o que eu trabalhava, eu falei, não, eu vou viver disso aqui, de rede social. Aí larguei tudo, saí do hospital, falei, vou me dedicar, criei o CNPJ, falei, agora vou viver disso aqui. E deu tudo certo. Hoje dá para pagar minhas contas, dá para cuidar do meu filho. E aí, vamos rolar para frente, vamos correr atrás, e sempre na OTC do Subúrbio. Eu não gosto de, eu sou o cara que, tipo, segurança do subúrbio. Se alguém falar mal, eu bloqueio na hora. Ah, falou mal, qualquer coisa assim, eu postei alguma coisa, ah, isso aí é perigoso, eu bloqueio. Então, eu não gosto de discutir. Então, eu já faço isso aí, porque eu sou o cara que, eu amo o que eu faço, e eu sou tipo assim, eu posso falar mal, mas você não. Eu sou tipo mãe. Tem propriedade para falar. E aí, é isso aí, o Beleza do Subúrbio é isso, é mostrar as belezas mesmo. Tem cara que uma vez entrou lá e falou assim, mas por que não mostra violência? Depois você quer violência, numa página que se chama Beleza do Subúrbio, aí você vai lá no Bocão Nilo, você vai lá no, todos os dias tem notícia ruim. Não só daqui do subúrbio, das periferias, que eles fazem questão de mostrar. Então, o Beleza do Subúrbio é isso, é o enaltecimento, é mostrar que existe pessoas correria pelo subúrbio, existe potência no empreendedorismo, que existe mulheres guerreiras, é o que eu faço questão de mostrar, e gente que quer que o subúrbio cresça, e gente que tem orgulho. A beleza do subúrbio é realmente isso, é mostrar o orgulho que as pessoas têm pelo subúrbio, salva-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Como começou essa história sua, esse amor pelo seu trabalho, pela magnitude que hoje tem, lei e a design? Então, eu iniciei como lei e design há quase sete anos atrás, onde eu me vi como mulher preta suburbana, mãe, sem uma função, sem uma utilidade naquele momento. E eu queria muito me sentir útil. E foi daí que a unha sempre foi uma questão da minha vida, que trouxe alguns sofrimentos. Em que sentido? Eu tinha o hábito de roer unhas desde a infância, e isso trouxe alguns transtornos, alguns problemas somente em família, isso lhe dava bastante nos pais. e eu jamais imaginaria que aquele sofrimento da infância e da adolescência é o que me traria para tantos lugares e tantas situações melhores e maiores hoje. E daí eu comecei a estudar, comecei a participar na área, e naquela época não era tão atuante, graças a Deus, como hoje. A questão de neurodesign aqui em Salvador, então foi aquele boom, assim, era atentimento a todo o tempo, e foi crescendo. E depois de um certo tempo, depois de uns quatro anos, eu consegui também me qualificar como estrutura, e a partir daí também comecei a instruir outras mulheres, estava vendo que na pandemia a questão da estética cresceu bastante, e eu comecei a capacitar outras mulheres, porque aquilo que nós temos de melhor tem que ser compartilhado, né? Muitas vezes as pessoas retém os seus conhecimentos, até por meio de concorrência. E a concorrência, ela é necessária, ela tem que ser necessária, porque senão, como é que você vai evoluir, buscar a sua melhora a cada dia mais se você não tiver com quem competir com o concorrência? Então, eu fui capacitando mulheres, capacitei mulheres no mundo dos estados, também no Brasil, veio cada vez mais recapacitando, e a partir de tudo isso que veio globalizando a minha profissão, nasceu o desejo também de criar um evento voltado para essas profissionais, porque até então, a gente vê que muitos desses congressos que acontecem para quem não entende da área, acontecem vários congressos, conferências, workshop grandiosos para essas profissionais, e muitos são já como profissionais conceituados, no mercado, reconhecidas, e muitas vezes está aquela menina, geralmente são em auditores, assim, os eventos, então sempre está aquela menina lá no fundo do palco, almejando, tem qualificação para aquilo, almejando um dia ser uma daquelas apresentadoras, uma daquelas palestrantes, a demonstrar a sua técnica, a demonstrar o seu trabalho, e justamente foi pensando nisso que eu elaborei, não criei, porque nesse mundo nada se cria, mas idealizei o projeto, o congresso de designers brilhantes, voltado principalmente para as mulheres e homens, ou qualquer gênero, da suburbana, quando eu me refiro a mulher, é porque somos a maioria nessa profissão, mas hoje em dia, o público vem crescendo bastante, todos os gêneros, até crianças, apesar de não ser a favor, mas até crianças, hoje em dia, são bem conhecidas também, aplicando essas técnicas no reino. Então, o congresso de designers brilhantes, ele trouxe esse reconhecimento para as mulheres, tanto os negros, iniciantes, ou não, ter o seu próprio palco, o seu próprio momento, e até os participantes também, porque muitas das vezes, não se vê digna ou apta de chegar nesses ambientes por preconceito, por racismo, também por locomoção, e se tem muitos feedbacks nessa situação, principalmente por sermos suburbanos, às vezes, muitas vezes, esses eventos são feitos em outras regiões de difícil acesso, e a gente sabe que somos vulneráveis, então muitas acabam desistindo de participar, ou justamente, não se diria a exatarem nesses ambientes. E foi pensando em tudo isso que o evento foi realizado, a televisão acontecer, aqui no subúrbio, da Cisadeus, em Tarempi, em Tubarão, por sinal, foi até divulgado, sim, por ser, um perfil do subúrbio, foi divulgado na página do ânus, para poder trazer mais a visibilidade, essa potência para o subúrbio, e teremos outras edições, sim, por todo o Salvador, por todas as regiões, a existência, que está pelo Brasil, mas por foco maior, sempre voltando, edições, para a região do subúrbio, porque eu sou suburbana, então eu quero trazer essa potência básica, eu quero ser influenciadora, nesse sentido, de saber que podemos ser referência, podemos sim, crescer dentro da nossa própria profissão, continuar dando seguimento, na própria profissão, não precisa hoje ficar reinventando, ficar recalculando, ficar remodelando, ficar inventando situações da gente, dentro da nossa própria profissão, que a gente pode crescer, então esse é o intuito, do projeto Congresso dos Cidades Milhantes, comigo, Leia Santana Design, que é o meu perfil, Leia Santana Design, tá bem, então, vocês de antemão, já podem seguir, ou indicar, porque às vezes não interessa o perfil para a gente, mas pode interessar para outras pessoas, obrigada. Parabéns, isso é isso, muito obrigado. Boa Batista, tudo bem, meu amigo? Conta aí um pouquinho como foi que começou essa história, e então, eu trabalhava na Sky, realmente eu, depois que eu ia ser supervisor, eu me levava aí na fase toda, batendo de bota em bota, vendendo a tela parabólica, e então eu comecei a dar uma briga para a internet, aí que eu gravava para comprar vídeo de bota, um certo dia, eu fiz um vídeo, um vídeo falava, um vídeo de conscientização, mas eu fiz meio que inconsciente, eu não tinha essa impressão, me deu sério. A partir daí, eu comecei a olhar para esse lado, e comecei a produzir, e foi chegando pessoas, e a galera foi me olhando, então, eu me aprendi a me aprofundar, e comecei, preste a atenção nas coisas que aconteciam, e como a gente poderia dar uma solução, além de comida, e a gente começou a fazer. E, a gente que é morado em uma comunidade, a gente sabe que, existe, inúmeras situações, que é vivido a vida da comunidade, que uma pessoa de fora, por exemplo, se ela chegar lá, fica perdida. Eu vou dar a vocês, um exemplo simples, que, no GPS, de claro, que passa, uma volta errada. Se você mora em uma comunidade, você sabe que, em algumas localidades, você é morado em um acidente, em tráfego, em grupos baixos, a luz interna acesa, tem que transformar, porque senão, quando eu comecei a mudar no acidente, você pode perder a transformação para mim. Então, a gente começou a chamar, atenção, a essas pequenas coisas, mas que agregavam bastante. Principalmente aqui, porque, quando eu comecei a ver com as vidras, não, quando surgiu o suburbano associado. A gente tinha uma de protesta, de pessoas de fora, de uma situação da barra. E, nesse meio tempo, a gente foi, no ciclo, com o sucesso que a gente estava fazendo, resgatava duas pessoas. E essas pessoas que vinham, algumas que vinham até da própria criminalidade, passavam, ou por assumir, as experiências. E a gente foi pegando isso, transformando em mim, para conscientizar, tanto quem mora na comunidade, quanto o peruano. e, aí, aquela bomba de pessoas, pegando alguém, pegando fotos, besteira, a gente que fazia sinal com o rio, e, se chegava para o outro bairro, chegava lá, era entrega, era boa, apurada. Então, a gente começou a falar sobre tudo isso. Claro, e como é consciente, não tomando partido de nada que a gente fosse vivíssimo, mas mostrando tanto a quem fazia aquilo, em pomemônia, quanto a quem cobrava daquelas pessoas. E, assim, a gente foi ganhando espaço. E, escrevido. Então, o nosso projeto foi agraçado, na Bahia, e fora dela. Essa é uma vez, realmente, a do Brasil todo. ele relata uma pessoa mais foda do Brasil também, e, no Brasil, por sinal, o futuro do meu Flávio, a dona da Fontenona encontrou um francês, um cara tem que ir para tirar foto comigo, e foi o seu trabalho, e tal. A França, ele falou, o seu pai, que eu venho lá. Como é o nome da sua página? É, o Peste, dentro da favela. A gente, a gente retrata, realmente, a realidade da sua vida. Um olhar de quem mora dentro dela. E, assim, a gente, belíssimo. E aí, vai lá. Estamos no Instagram, 570 mil Instagram, 826 mil no Hawaii, 600 mil no Espetórico, e 158 mil no YouTube. Enfim, a gente está um alcance gigantesco, e a gente está usando esse nosso alcance para, justamente, levar informação, conscientizar pessoas, e, acima de tudo, resgatar jovens. Porque é triste você ver crianças, você ver adolescentes, pessoas perdendo a vida, estragando a vida, entrando em algo que, às vezes, parece bom. mas, solta-nos de volta, solta-nos de instruição. Então, a gente faz, vai no nosso trabalho, é isso. Vou até pegar um bancho do que, quando o professor falou, que ele falou que, quando ele passou a ganhar mais, do que ele ganhava no hospital, só que, né, eu ganhava um salário mínimo, aí não tem parâmetro, não. Mas é legal, mas é importante referência. Mas é importante referência. E aí, eu cheguei até a rir, porque eu falei, cara, eu sou louco, porque eu ganhava bem com meus permisores, e quando eu decidi largar tudo para fazer isso, eu não ganhava mais com a internet. Eu falei, não vamos ver como é isso que eu tenho para a minha vida, então eu vou dedicar todo o meu tempo a isso, e seja o que eu quiser. E aí, eu tinha seis meses de segunda-feira, e seis meses para fazer o que é certo. e, cara, vocês que estão começando, são igual. Pode soltar a lágrima, mas aí, graças a Deus, deu certo. Hoje eu vivo da minha arte, o intuito nunca foi dinheiro, nunca foi fã. A princípio, a gente queria conscientizar, e ainda até, mas tudo que veio por isso, é muito bom. É ótimo, e é como no meu exemplo, você é progredeiro, isso que seria a gente que está fazendo o que está botando na cara a taba. Porque a gente já, querido ou não, você não é seu poder em carne, nem todo mundo entende, entendeu? Às vezes, tem pessoas que dizem até que o nosso trabalho é ecologiano. Eu costumo dizer que, quando alguém chega para falar comigo atentamente, eu sou, ao contrário, um pouco mais dinâmico, você pode assistir outros vídeos nossos até o final, se você prestar atenção, todos eles têm uma mensagem, ou de resgate, ou de conscientização. Por que? Eu não posto nada vazio, a não ser o voo. Porque o voo, a gente posta uma piada, mas não é muito minha praia. Eu faço, porque, como eu sou influenciador hoje, tem uma modificação grande no Estado, então, eu tenho muitos colegas que são doristas e fazem questão da minha presença, e eu acabo fazendo por eles. Mas, a minha realidade é a conscientização. Eu acho que a gente tem muito a fazer. Tem relatos de famílias, de mães, de jovens, entendeu? Que largaram o mundo do clima, que largaram o mundo das ganhas. Tem pessoas, hoje em dia, que me acompanham que largaram essas coisas, e acho que a nossa maior proposta é essa, é saber que a gente está fazendo a diferença, é saber que a gente está agregando o controle de valor, é saber que a gente de boa forma está resgatando. Sei que hoje tem que dizer que as pessoas conseguem resgatar duas vidas para mim, eu já fiz muito, entendeu? Porque importa, cada vida importa e a gente vai continuar a ler a nossa mensagem e cada vez mais se profissionalizar para que a gente possa fazer isso de uma larga escala e alcançar o máximo de pessoas possível. E é isso, muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.